Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o lugar que você encontra notícia, informação e novidade do Vasco em primeira mão, com exclusividade e direto ao ponto. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo do vídeo no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações porque aqui tem notícia o dia inteiro para vocês e não esqueça também de dar uma moral para a gente, deixando aquele like no vídeo e compartilhando com todos os amigos vascaínos aí nos grupos de WhatsApp, em todas as redes sociais que você puder ajudar aqui no nosso canal. Combinado? Tamo junto, bora para o vídeo porque é isso que importa. E agora vamos falar de contratação, vamos falar de reforço, que infelizmente até agora não pintou, o Vasco até agora não anunciou nenhum jogador sequer, já vemos o Cruzeiro com 5 contratações, Fluminense, Flamengo, Botafogo, enfim, vários times de futebol brasileiro já anunciando, né? Pipocando contratações e até agora o Vasco nada, mas as informações nesse momento são o que? Nessa próxima semana, muito provavelmente o Vasco dará o pontapé inicial, né? Irá começar esses anúncios e provavelmente o primeiro nome deve ser o volante Yuri do CSA, um jogador de qualidade de 27 anos, o grande destaque do CSA no campeonato brasileiro, líder em roubadas de bola e desarmes, está em final de contrato no CSA, não acertou a renovação por lá e o Vasco nesse momento é a prioridade, né? O Vasco já teria feito um contato com o jogador e com o seu empresário que vem com ótimos olhos essa possibilidade de jogar num grande clube. E digo mais, o Yuri já deu uma entrevista falando que ele e toda a sua família são torcedores fanáticos do Vasco e isso com certeza ajuda demais numa negociação. Outros jogadores que estão no radar também, Moisés, jogador que estava na Ponte Preta e o Bruno Sábio, jogador que estava no Guarari, um é ponta direita, outro é ponta esquerda, né? O atacante pela direita, o atacante pela esquerda. Tem também o Rossi, ex-Bahia e o Gilberto também, dois jogadores que já vestiram a camisa do Vasco, estão livres no mercado. O Rossi já falou diversas vezes que gostaria de voltar ao Vasco, mas a questão salarial financeira pode ser um grande empecilho, né? Para o retorno do jogador. O Gilberto nem tanto assim, até porque o salário dele não é um salário astronômico. E, por final, Diego Souza. Ele mesmo, né? O Diego Souza, que já deixou diversas vezes em várias entrevistas falando que torce para o Vasco, que é vascaíno, que adoraria voltar a vestir a camisa do Vasco e eu vou falar para vocês. Agora, com a saída do Germancano, eu cravo aqui. Se o Diego Souza vem para o Vasco encerrar sua carreira no clube, ele leva o Vasco de volta para a Série A. Muita gente vai falar que está gordo, muita gente vai falar que está velho, mas eu vou falar para vocês. Diego Souza, com a camisa do Vasco, em São Januário, com torcida, jogando ao lado do Nenê, tem tudo para dar certo. A diretoria do Vasco já teria feito um primeiro contato, né? Já teria ali estudado essa possibilidade, já teria conversado com o staff, com os funcionários que assessoram o Diego Souza e essa possibilidade realmente existe. Lembrando que, para voltar para o Vasco, o Diego Souza tem que aceitar uma redução salarial drástica, gigantesca e entender que o Vasco hoje é um clube deficitário, com muitas dívidas, com muitos problemas financeiros, mas que no final de carreira seria para ele excelente, né? Esse contato com o torcedor, lembrando que ele é carioca, torce para o Vascão e gostaria muito de encerrar a carreira jogando no nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então eu aprovo a volta do Diego Souza. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários do nosso vídeo de hoje. Beleza, galera? E antes de terminar o vídeo, quero te convidar a participar do nosso sorteio de Natal. São 10 camisas oficiais do Vasco, 2 agasalhos oficiais do Vasco da capa e um iPhone 13. Para participar é muito fácil, só precisa nos seguir no nosso novo canal, que é o canal Cortes de Notícias do Vasco. Pô, Mário, não sei onde está o link, como é que faz para procurar? Ou você vai no YouTube, digita lá, Cortes de Notícias do Vasco, ou o link está aqui embaixo. É o primeiro link na descrição do vídeo e é o primeiro link no primeiro comentário fixado do nosso vídeo de hoje. Então corre lá, se inscreve para participar, porque aqui é de Vascaíno para Vascaíno, sempre, sempre ajudando. O primeiro torcedor a ficar bem informado e de todas as formas que nós pudermos, vamos ajudar o nosso clube de regatas Vasco da Gama também. Grande abraço, vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!